E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD Ataque. O título está bem claro aí, Despejo de Combustível. Vamos dar uma olhada no manual do Choke aqui. Na página 128 tem uma instrução de Despejo de Combustível. Na verdade, essa função já está funcionando há muito tempo, só que o DCS habilitou essa função gráfica aqui, onde eu estou com o mouse aqui. Então agora é possível você ver o combustível sendo despejado. Basicamente é o seguinte, você configura o seu bingo com a quantidade de combustível que você precisa ejetar. Açona essas duas chaves do dump aqui e assim que o bingo alcançar a quantidade de combustível que você determinou, a chave desliga automaticamente. Todo mundo sabe que o ser réu, de vez em quando, precisa fazer alguns balanceamentos de peso, tanto para decolar como para pousar. Geralmente, quando você despeja combustível é para pousar, você não pode pousar com algum excesso de peso. Mas basicamente é só uma atualização dos gráficos sendo ejetado o combustível. Antes de você ejetado, eu não vi o combustível saindo aqui nesse duto aqui, né? Agora o DCS habilitou os gráficos para isso aqui. Vamos dar uma olhadinha lá, já aproveita e dá uma decolada lá. Espera aí. Ah, é. Olha essa imagem linda aqui, ó. É. Fazer o quê, né? Só carregar a missão aqui, pessoal. Rapidinho. Deixa eu passar para lá dentro. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Só eu decolar rapidinho e estabilizar ali, que aí eu mostro o procedimento para vocês, pessoal. É lógico que isso é feito quando você está voando, né? Deixa eu decolar rapidinho aqui. Já já eu mostro para vocês. Vamos voar. Vamos voar. Beleza, beleza. Vamos fazer o procedimento aqui. É o seguinte. Deixa eu ver quanto que eu tenho de combustível. Ou melhor, quanto que eu tenho de peso, né? Beleza. Aqui temos 7.300 libras de combustível total. Eu vou regular para despejar para 6.000. Vamos colocar 6.000. Opa. 6.000. Quando eu ligar as duas chaves do dump aqui, esquerda e direita. Aqui o bocal vai despejar o combustível fora. Está vendo? Está vendo essa... Bem aqui. Onde eu estou com o mouse aqui agora, ó. Quando ele alcançar os 6.000, a chave desliga automaticamente. Você quer ver? Olha lá. Cai, né? Está vendo? Vamos olhar lá fora. Aí. Esse é o efeito, ó. Graficamente, eu não tinha isso aqui, Hans. Agora tem. Quando ele chegar a 6.000, ele vai desligar automaticamente. Você quer ver? Observa aqui, ó. Olha lá. Viu? Olha lá. 6.000. Você desliga a configuração ali, senão a luz vai ficar piscando ali. Vai, zera. Beleza. Beleza. Olha lá. Deu para pegar aí, pessoal? Coisa simples, né? Mais eficiente. Graficamente eficiente. É lógico que você não vai estar lá fora para ver isso, né? Não esquece de dar o joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. Leve-se bem. O DSS não... O YouTube não avisa ninguém de vídeo, não é? Por isso que você vê vídeo aí e não tem notificação. O problema é o YouTube. E aquele algaritmo dele. Valeu. Fui. Fui. Obrigado.